E aí, Fernandão, essa prova é pra você, hein? A próxima filmagem vai ser no Havaí, Wirtle Man! Estamos aqui em Taumaté, eu sou Marcelo Ambrozzi, fazendo a cobertura pro meu primo Fernando Sembranelli. É isso aí! Aí, ó! Aqui que você vai dar os seus primeiros passos pro Havaí, meu amigo e primo! Tudo preparado, te aguardando! Que vem a prova! Sou Marcelo Ambrozzi, aqui de Taumaté! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó!